Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 11 de janeiro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Trabalhador perde a visão devido ao diabetes e busca recomeço. Cascaleira será cercada e terá guarita. MEI tem novo valor de contribuição mensal e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul oferta curso de especialização em energia solar. O prazo de matrículas para cursos integrados no Instituto Federal termina dia 11 e jovens ignoram placas sobre risco de afogamento e tomam banho em bacia de contenção na Segunda Lagoa. Vamos agora com os destaques da nossa equipe e começa agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Começa a valer a partir de hoje em todo o território nacional a nova carteira de identificação nacional. E atenção, as pessoas que devem trocar é aquelas que têm o antigo RG mais de 10 anos. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Quem chega agora com o senhor destaque é o Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Janeiro Roxo é o mês de conscientização a respeito da ranceníase. E hoje você acompanha uma entrevista para falar sobre a doença, quais são os seus sintomas e o tratamento. Já já você acompanha mais detalhes. Combinado, Emerson. Vamos agora com os destaques do setor policial com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco, Ana, iremos falar de um trágico afogamento no Jupiá onde um trabalhador acabou perdendo a vida durante uma fiscalização da PMA. Daqui a pouco, todos os detalhes, Ana. Tá certo, Alfredo. Já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta quinta-feira. Agora são 6 horas e 33 minutos. Nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Após o calor intenso nos últimos dias, a previsão para esta quinta-feira aponta probabilidade de chuva na região leste de Mato Grosso do Sul. Essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao intenso transporte de calor e umidade, juntamente com a aproximação de uma frente fria no estado. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 e a máxima poderá chegar a 35 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 e a temperatura máxima de 34. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 23 e a máxima de 33. Inocência tem mínima de 22 graus e a máxima de 33. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima deverá ser de 35. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Eu acreditei que ia amanhecer chovendo. É, você achou? É, eu achei, mas São Pedro enganou todo mundo. 27 graus e a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas com 69% de umidade relativa do ar. E vamos lá, abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas e vamos ver como é que está o Astro Rei já reinando nessa manhã e muitas nuvens, hein, Ana? Será que vem chuva? Tem possibilidade de pancadas de chuvas, Totó. A previsão do tempo, né, do Sentec, monitoramento do tempo e do clima para esta quinta-feira indica continuidade de sol com variação de nebulosidade e probabilidade para chuvas de intensidade fraca moderada em Mato Grosso do Sul. De acordo com a meteorologista e coordenadora do Sentec, a Valesca Fernandes, pontualmente podem acontecer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao intenso transporte de calor e umidade juntamente com a aproximação de uma frente fria. Além disso, o aquecimento diurno e o deslocamento de cavados e a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica favorecem a formação de nuvens e chuvas no estado. Em grande parte de Mato Grosso do Sul, as temperaturas mínimas variam entre 23 e 26 graus e a máxima pode atingir aos 35 graus, né? Então, a previsão é de calorão para esta quinta-feira, mas podemos ter pancadas de chuvas isoladas em algumas regiões de Mato Grosso do Sul, em especial chuvas previstas para a região leste do estado. Tomara que venha mais uma chuvinha para Três Lagoas, né? Estamos precisando. Pelo meu aplicativo aqui, está falando lá pelas sete horas da noite, seis e meia, aí vai cair uma magoinha. Tomara. Tomara, tomara que venha. Um horário perfeito, né? Exato. A noite, em casa, né? Tomara que ela venha mesmo, né? A chuvinha de segunda-feira ajudou bastante, foi muito bacana. De segunda não, terça, né? Terça. Terça-feira. Madrugada de ontem. Exato, com terça para quarta. Exatamente. Ontem, a madrugada de ontem, choveu bem aqui em Três Lagoas, na região, e tomara que continue, né? Porque está muito calor. E janeiro, né? Está sendo de poucas chuvas, comparado ao previsto, porque janeiro é considerado um mês chuvoso. Dezembro também, não tivemos tanta chuva como em registros de anos anteriores. Seis horas e trinta e seis minutos, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Nós vamos falando já, gente, a respeito de uma morte por afogamento registrada aqui em Três Lagoas. Esse caso aconteceu ontem à tarde em Jupiá, no Rio Paraná, onde, infelizmente, um morador aqui de Três Lagoas, muito conhecido, acabou perdendo a vida. O Alfredo Neto acompanhou esta ocorrência e traz as informações para a gente agora ao vivo, às seis horas e trinta e sete minutos. Bom dia, Alfredo Neto. Infelizmente, mais uma morte por afogamento, uma morte trágica registrada aqui em Três Lagoas. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Antônio Luiz. Infelizmente, mais um óbito registrado no Jupiá, Ana, por afogamento. Infelizmente, mais uma ocorrida aí depois de uma ação da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, o qual não quiseram se manifestar ontem, enquanto a perícia trabalhava no local. A vítima que acabou indo a óbito, o Jânio, que tinha 42 anos, ele estava pescando na manhã de ontem, quando por volta de nove horas foi surpreendido por uma equipe da PMA que estava fazendo monitoramento e tentando coibir a pesca ilegal por conta da Piracema, quando Jânio avistou esses policiais, se assustou e segundo o relato dos policiais, ele teria saltado a barreira de contenção que separa a área da eclusa das comportas da usina hidrelétrica de CTG para tentar a nado correr e fugir da fiscalização. Segundo os policiais, ele teria sido orientado a parar e não fugir da abordagem, já que ele não havia pescado nada, então não seria multado. mas, segundo os policiais, ele não teria obedecido a ordem, saltado na água e tentado nadar até a margem de Três Lagoas. Devido ser um ponto longo, Jânio não teria aguentado nadar até a margem Três Lagoense e voltado aonde teria tentado se agarrar nas pilastras que seguram a comporta da inclusa, aonde ele não conseguiu se segurar, escorregou e afundou se afogando. Segundo o policial ambiental, o barco que estaria com os demais policiais ambientais estaria dando uma volta nessa barreira de contenção que tem aproximadamente seis quilômetros até conseguir chegar no ponto aonde estava Jânio, que já havia sumido na água e, a partir desse momento, ele foi considerado desaparecido. Os militares da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo acionaram o Corpo de Bombeiros de Andradina que levou um certo tempo para chegar e, a partir das 9h30, 9h40, começaram a fazer as buscas pelo local. Após não conseguir encontrar o Corpo de Jânio, o Corpo de Bombeiros de Traslagoas foi chamado para auxiliar nessas buscas e, por volta de meio-dia e 30 minutos, os militares do 5º GBM conseguiram encontrar o Corpo de Jânio que foi levado até as margens da prainha do rio Paraná, ali no Jupiá, onde o irmão de Jânio estava acompanhando as buscas, reconheceu o corpo e o local ficou isolado para o trabalho da perícia. Não foram encontrados sinais de perfuração de tiros no Corpo de Jânio ou de lesões. O corpo foi removido para o IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, onde passou por necropsia e foi liberado para a família fazer o velório e o sepultamento, Ana? Olha, a gente lamenta muito esse caso, né, Alfredo, porque o Jânio era uma pessoa muito querida aqui em Três Lagoas, muito conhecido, ele trabalhava como piscineiro, ele limpava piscinas em várias residências aqui de Três Lagoas, a gente viu vários relatos nas redes sociais, as pessoas lamentando a morte do Jânio por se tratar de uma pessoa realmente do bem mesmo, uma pessoa trabalhadora que gostava de pescar e a informação que a gente recebeu também, né, Alfredo, é que ele já tinha sido autuado em uma outra ocasião, em uma outra pescaria pela PMA e que ele já havia sido multado, talvez isso, né, pelo fato de ter visto os policiais ontem com receio de receber mais uma multa ou de uma possível prisão, ele teria se jogado na água, né, na tentativa de ir para outro lado. Infelizmente, acabou nessa tragédia, nessa fatalidade, de repente, se tivesse permanecido ali no local, pagasse a multa, né, mas, enfim, coisas do destino, né, quando tem que acontecer, infelizmente, mas a gente lamenta muito este ocorrido pelo Jânio, pelos familiares e que Deus realmente possa confortar o coração da família, enfim, da esposa, das filhas, nesse momento tão difícil, né. É, Ana, durante os trabalhos ali de buscas pelo corpo de Jânio, um amigo da família que estava ali acompanhando o trabalho e esperando as notícias que vinham lá da área da usina, acabou comentando ali que Jânio, alguns dias atrás, teria sido flagrado por uma equipe da PMA pescando no local, sido levado para Araçatuba, onde fica a seccional da Polícia Ambiental da região de Andradina, aonde teria sido multado. Não tivemos essa confirmação, mas isso possa ser uma possibilidade caso seja confirmado pelos familiares dele ter sido multado. O medo, às vezes, de acabar preso ou receber uma multa pesada acabou pesando aí na situação. Ainda questionei ontem, Ana, o capitão Ribeiro da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo que estava por lá acompanhando o trabalho da perícia sobre a ação policial, já que muitos pescadores reclamam da agressividade. Muitos dizem que há uma certa paridade e diferença entre a abordagem da Polícia Militar Ambiental do Estado de Mato Grosso do Sul e do Estado de São Paulo. Muitos reclamam da agressividade, da truculência e foi questionado. O mesmo não quis dar nenhuma informação. Disse que a Polícia Militar Ambiental iria se manifestar sobre a situação por meio de nota, mas ali, em off, ele disse que todos os fatos seriam apurados pela Polícia de Três Lagoas para garantir a isenção e por ter ocorrido no período, no perímetro que pertence ao Estado de Mato Grosso do Sul. Mas os pescadores acabaram ali reclamando de certa agressividade, de truculência das equipes que fazem esse tipo de pesquisação e alguns ainda relataram que por medo de ser agredido ou acabar sofrendo algum tipo de represália, talvez pudesse ter sido aí o fator motivador a qual deixou o Jânio assustado, a qual precisou correr, subir essa barreira que separa a área da eclusa com a área das comportas que é um local alto, é um local que exigiu um certo esforço físico do Jânio para que ele subisse e saltasse na água e conseguisse ali tentar fugir da operação policial aonde já entrando na água cansada não conseguiu vencer esse vão longo nadando para tentar fugir da fiscalização acabando cansando tendo aí possivelmente uma câimbra e indo a óbito por afogamento naquele local, Ana. Pois é, lamentável. Agora uma coisa, Alfredo, que também me intriga é a questão dos policiais terem acionado o corpo de bombeiros de Andradina. Por que não acionaram o corpo de bombeiros aqui de Três Lagoas já que eles estavam aqui no Rio Paraná em Jupiá? Então, Ana, é um procedimento que a polícia dos estados trabalha da seguinte forma que eles passam as ocorrências pelo rádio. como eles estavam num perímetro aonde a área de celular ali não tem uma cobertura tão excelente então, possivelmente o pedido de apoio para o corpo de bombeiros possivelmente tenha sido passado por rádio Amador aonde a base que faz essa comunicação com eles é a do estado de São Paulo. Então, nessa possível modalidade aí eles têm contactado o corpo de bombeiros de Andradina e não o de Três Lagoas. o que chama mais atenção é que a área onde Jânio estava pescando o Ana é pertencente a Três Lagoas ao Mato Grosso do Sul já que a área que limita os estados de Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo fica na linha imaginária além das partes das comportas ali que ficam as turbinas então das turbinas da barragem para o lado sul-mato-grossense é pertencente ao Mato Grosso do Sul das turbinas para lá é pertencente ao estado de São Paulo tanto que houve um entendimento na justiça que os impostos gerados pela produção de energia da usina da CTG é pertencente ao estado de Mato Grosso do Sul e a Três Lagoas porque as turbinas estariam no território sul-mato-grossense e ali deveria ser fiscalizado pela Polícia Militar Ambiental do Mato Grosso do Sul Ana Alfredo você falou isso foi por volta das nove horas da manhã que ele desapareceu e só foi encontrado localizado isso quando a gente noticiou por volta do meio dia uma hora da tarde foi isso? Isso mesmo Ana o fato ganhou destaque quando o corpo de bombeiros do Mato Grosso do Sul foi acionado o corpo de bombeiros do Mato Grosso do Sul foi acionado por volta de dez horas e trinta minutos aonde eu acabei recebendo essa informação confirmei por volta de dez e quarenta com militares do 5º GBM que houve esse possível afogamento esse acionamento de apoio e que a guarnição estaria indo para lá por volta de dez e quarenta e sete conversei com o capitão Rocha que administra o batalhão da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas já que não tínhamos informação se seria a PMA de São Paulo ou do Mato Grosso que estava nessa ocorrência aonde o mesmo confirmou que a ocorrência era da equipe paulista e que a equipe sul-maturocense não estaria no Rio Paraná na data de ontem fazendo fiscalização estaria em outros rios e áreas rurais de Três Lagoas mas não naquele local e que sim era a equipe paulista que estaria fazendo esta ocorrência aonde resultou nesse afogamento para o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul o acionamento foi por volta de dez horas entre dez e dez e trinta e cinco para o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo o chamado foi por volta de nove horas nove e trinta e cinco que foi a hora em que os policiais que estavam prestando depoimento para a Polícia Civil relataram ter ocorrido por volta de nove nove e trinta e cinco Ana Perfeito Alfredo bem explicado esclarecido a gente lamenta realmente esse fato a gente espera realmente uma apuração por parte da justiça em relação a atuação dos policiais do Estado de São Paulo da PMA do Estado de São Paulo se houve erro e irregularidade no modo de abordagem o fato é que infelizmente a vida não volta infelizmente o Jânio não volta infelizmente acabou morrendo a gente só espera realmente uma apuração por mais que ele esteja estivesse em um local inapropriado que não se pode pescar as pessoas sabem que não se pode pescar a gente ali próximo às comportas é proibido mas mesmo assim nada se justifica esse tipo de ação a gente jamais espera que alguém possa morrer fazendo o que mais gosta que é a prática da pesca aos familiares do Jânio nossos sentimentos aos amigos e que Deus possa confortar toda a família nesse momento tão dolorido tão difícil para os familiares ainda mais se tratando de uma pessoa que era muito querida realmente aqui em Três Lagoas obrigada viu Alfredo já já você volta com mais informações e daqui a pouquinho Alfredo eu vou até pedir para você também já que nós estamos falando dessa questão de afogamentos dá uma passadinha ali próximo à Segunda Lagoa a gente vai falar inclusive agora de uma nota que foi divulgada pela Prefeitura ontem até alertando os jovens em relação à questão de afogamentos aí nessas bacias de contenção nesta semana nós mostramos inclusive a situação do piscinão ali no Jardim Alvorada todo aberto risco também para as pessoas para as crianças que vão ali e já já a gente vai falar também desse piscinão ali na Segunda Lagoa dessa bacia de contenção vou até pedir para você dar uma ida lá viu Alfredo para a gente verificar e mostrar como está a situação são 6 horas e 50 minutos 6 e 50 olha só gente a Prefeitura de Três Lagoas através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente ela reitera ou alerta a população sobre o perigo de afogamento na Segunda e na Primeira Lagoa este reforço se dá devido a mais um flagrante ocorrido na tarde desta quarta-feira quando os jovens foram vistos se banhando em uma das bacias de contenção de água da chuva apesar da presença de diversas placas indicativas do risco e dos constantes alertas nas redes sociais e na imprensa casos de pessoas se expondo a esta situação de perigo tem ocorrido com certa frequência a administração municipal apela a colaboração da população em especial dos pais e responsáveis para orientarem os seus filhos e conhecidos sobre os riscos e proibindo-os de entrar nestas águas é importante destacar que além de serem inadequadas para banho o local já registrou um afogamento além do perigo de afogamento representado pelas bacias de contenção que por si só já é extremamente sério elas podem transmitir doenças para aqueles que entram em contato com a água essas bacias recebem detritos provenientes das ruas dos bairros vizinhos como fezes de animais resíduos domésticos e descartes indevidamente como animais mortos entre outros junto com a intensificação da sinalização nos locais a defesa civil está fiscalizando e irá autuar os responsáveis pelas crianças e adolescentes flagrados no local a denúncia será encaminhada às autoridades competentes para que tomem as medidas necessárias a fim de evitar a repetição desta situação preservando o bem-estar e a vida de todos diz aí a nota da prefeitura alertando a população os jovens para risco de afogamento na bacia de contenção ao lado da segunda lagoa nós já falamos bastante desta situação já já o Alfredo Neto vai estar lá no local para a gente mostrar como que está a situação só que gente eu volto a repetir da necessidade desses locais desses piscinões essas bacias de contenção serem cercadas né precisa cercar esses espaços infelizmente a criança o jovem eles não obedecem está certo que os pais os responsáveis eles têm o dever de cuidar dessas crianças mas infelizmente muitos pais não sabem onde os filhos estão vão para a escola acham que o filho está na escola eles acabam passando ali e tomam banho nesses locais principalmente por conta do calor ele se arrisca esse calorão que tem feito em Três Lagoas a criança e o jovem não tem noção das coisas não tem noção do perigo e aí onde que pode acontecer uma tragédia como já aconteceu uma morte nesta bacia de contenção então por que não se fechar essas bacias de contenção o por que não se colocar alambrado nesses locais como tem outros piscinões do Jardim Dourados do Jardim acho que é Vendrel salvo engano ali no final do bairro Vila Nova próximo a Paranapungá é fechado o piscinão é cercado tem alambrado o por que não se cercar esses piscinões ali da Segunda Lagoa esse que está em construção no Jardim Dourados tem que colocar alambrado gente não adianta falar ter placa lá criança adolescente ele não quer nem saber ele não liga para a placa ele não tem noção do perigo vai esperar morrer mais uma criança ali para cercar esses piscinões 6h54 já já a gente volta a falar sobre esse assunto com Alfredo Neto a gente muda de assunto agora para falar sobre educação sobre oportunidades porque o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campos de Três Lagoas abriu inscrições para uma especialização em energia solar as inscrições assim como o curso são gratuitos o repórter Emerson Willian tem as informações para a gente O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campos Três Lagoas abre hoje inscrições para o curso de especialização em energia solar sobre esse assunto eu vou conversar com o professor Tiago Carneiro que é coordenador de gestão acadêmica aqui da instituição Tiago fala para a gente quantas vagas que são destinadas a esse curso de quando até quando vai o prazo de inscrição e quem também pode se inscrever para esse curso de especialização Certo o curso ele abre as inscrições hoje e vai até dia 18 então de 11 a 18 é para fazer a inscrição ele é feito de forma online na central de seleção no site do Instituto Federal basta acessar www.ifms.edu.br central de seleção aí faz a inscrição por lá a seleção vai ser feita por meio de sorteio são 80 vagas que a gente está disponibilizando esse sorteio vai acontecer no dia 25 de janeiro e ele vai ser feito de forma online transmitido pelo Youtube e pela Reitoria então é feito lá mas qualquer candidato vai conseguir acompanhar pelo link do Youtube Certo esse sorteio como que os alunos podem acompanhar esse sorteio para quem fizer a inscrição para o curso de especialização? Isso aí no próprio site vai ser disponibilizado um link alguns dias antes e aí basta ele acessar que ele vai acompanhar em tempo real ele recebe primeiro um número que vai ser o número que ele vai participar do sorteio e aí vai sendo sorteado a cada um deles até completar as vagas Certo quem pode fazer a inscrição para o curso? Essa especialização ela é voltada mais para quem fez o ensino médio técnico ou que tem o ensino médio e fez um curso técnico na área de eletrotécnica na área de automação industrial ou na área de eletrônica então o foco são esses estudantes E as inscrições elas são todas gratuitas certo? Isso tanto a inscrição quanto o curso é todo gratuito hoje no Instituto Federal a gente tem todos os cursos gratuitos aí essa especialização ela vai ter uma duração de seis meses e ela tem uma carga horária de trezentas horas As aulas elas vão ser em que período? Vai ser no período vespertino algumas aulas vão acontecer em sábado mas vai ser uma questão mais de prática para treinar com os panéis solares Certo e qual o objetivo Tiago desse curso que está sendo oferecido aqui no IFMS? Especializar estudantes que tem curso técnico nessa área de elétrica na energia solar fotovoltaica então para eles poderem entender um pouco melhor fazer manutenção instalação enfim trabalhar com a energia solar Certo muito obrigado pelas informações Tiago então todas as informações a respeito de inscrição a respeito do sorteio a respeito também da matrícula para o curso de especialização em energia solar você confere no nosso portal rcn67.com.br eu volto com vocês aos estúdios Obrigada Emerson excelente oportunidade viu gente esta área de energia solar é uma área que tem crescido muito tem muita oportunidade então vale a pena a especialização nesta área 6h57 e começa a valer a partir de hoje a carteira de identificação nacional este novo documento traz algumas mudanças e o cidadão precisa estar atento no prazo para esta mudança a reportagem do Israel Espíndola que tem mais detalhes para a gente sobre este assunto ela foi prorrogada em dezembro de 2023 mas começa a ser válido a partir de hoje 11 de janeiro de 2024 é a carteira nacional de identidade e é sobre este assunto que eu vou conversar com a Cristiane Corrêa ela que é chefe do posto de identificação aqui em Três Lagoas Cristiane o que muda a partir de agora do RG para a carteira nacional de identidade então o que muda é que o número principal vai ser o número do CPF não existe mais aquela emissão estadual então se você tem RG em outro estado você vai poder fazer a nova carteira de identidade nacional aqui em Três Lagoas quem deve procurar os postos para fazer a mudança do RG para a carteira nacional de identidade as pessoas que tem documento com mais de 10 anos de emissão então as pessoas devem pegar o seu documento e olhar se já tem mais de 10 anos da data de emissão é só agendar no nosso site e vir aqui para pegar esse serviço para fazer essa carteira nacional de identificação quais os documentos eu preciso trazer assim que é agendado você precisa trazer o comprovante de situação cadastral do seu CPF que você consegue fazer a pesquisa no próprio site do agendamento a sua certidão de nascimento se for solteiro de casamento se for casado viúvo ou divorciado a original e uma cópia é indispensável trazer a certidão original e uma cópia inclusive também é indispensável esse comprovante de situação cadastral porque ele vai se tornar o número principal do documento agora outra dúvida se eu tenho a minha identidade emitida pelo estado de São Paulo Distrito Federal mas resido em Mato Grosso do Sul no site quando eu vou fazer o agendamento é como uma segunda via ou a nova carteira nacional de identidade? você vai fazer agendamento como primeira via porque você ainda não tem esse documento então não precisa pagar nenhum boleto essa segunda não é uma segunda via é uma primeira via e é gratuito agora precisa haver essa corrida aos postos de identificação para fazer essa mudança ou haverá prazos? haverá prazos não precisam correr sigam o agendamento conforme for disponibilizado e venham conforme a necessidade o principal é a pessoa ter consciência de olhar o documento e ver que ele ainda tem validade se não chegou os 10 anos da sua emissão espere completar os 10 anos para você procurar aqui o posto e poder receber esse atendimento outra novidade aqui em Três Lagos é que o posto de identificação está no endereço novo isso exatamente nós mudamos aqui para o nosso novo prédio a partir de dezembro de 2023 estamos na rua Eumano Soares número 250 no centro ou seja todo atendimento é feito aqui no centro não mais na avenida Capitão Olito Mancini Exatamente o ERP continua lá aberto continua em funcionamento tem outros órgãos que são sediados lá que fazem atendimento ao público lá só mudou para cá o posto de identificação onde faz agora a carteira de identidade nacional para a gente finalizar o endereço onde eu faço aí esse agendamento você vai agendar o seu horário no site serviços serviços ponto sejusp ponto ms ponto gov ponto br obrigado Cristiano pelas informações lembrando então que as pessoas que tem o documento RG com mais de 10 anos deve procurar o posto de identificação aqui em Três Lagoas para mudar para a carteira nacional de identificação e o posto está atendendo em um novo endereço na rua Eumano Soares 250 no centro de Três Lagoas volta aos estúdios Obrigada Isael está aí gente informação importante então você que tem a RG já há mais de 10 anos está na hora de trocar novo modelo para fazer isso tem que fazer o agendamento pelo site não adianta ir lá direto você agenda lá o dia tudo certinho o horário que você vai ser atendido com essa informação com esse agendamento você vai lá no posto de identificação aí você consegue fazer todo o processo para obter a sua nova identidade você já fez isso né Totó verdade Ana já fiz já troquei e é muito prático porque você coloca ali todos os documentos que você quer o seu seu CPF está ali se você o registro geral que é a carteira de identidade você pode colocar também a sua carteira de habilitação ou seja só tem um documento que você precisa carregar eu geralmente só uso a habilitação mesmo eu preciso trocar o RG nem uso faz direitinho 16 anos aí já tem que trocar está vencido eu só uso só habilitação tem todos os dados eu preciso tirar o nome então tem que agendar lá você tem um recadinho agora do PAC do programa do governo federal isso mesmo Ana olha você está sabendo aí do novo PAC do governo federal que é o maior programa de investimentos do país e está aqui no Mato Grosso do Sul também com ele vai melhorar a sua vida a do seu vizinho a do seu filho e também a economia aqui da cidade o novo PAC garante emprego garante inclusão garante desenvolvimento aqui pro Mato Grosso do Sul e você pode até me perguntar como te respondo agora com a construção do contorno de Três Lagoas e também o aumento da capacidade e segurança da BR-267 entre Alto Caracol e Porto Mutinho ou seja é mais gente trabalhando e garantindo melhorias nas estradas não para por aí não tem também um cuidado especial com a saúde com a ampliação dos hospitais universitários de Campo Grande da Grandes Dourados também ampliação do aeroporto de Dourados internet para mais de mil e trezentas escolas e milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida você quer saber mais sobre esse novo PAC e o que ele está realizando no Brasil e também aqui no Mato Grosso do Sul é fácil é só você acessar o site gov.br barra novo PAC e lá tem tudo que você precisa o novo PAC é o Brasil no rumo certo Brasil União e Reconstrução Governo Federal Ana sete horas e quatro minutos sete e quatro já já eu vou repetir o que endereço o pessoal pedindo pra gente repetir o endereço pra fazer o agendamento pra novo RG já já vou falar novamente o endereço tá e daqui a pouquinho também a gente tem uma reportagem gente muito especial de um morador um trabalhador aqui de Três Lagoas que ele perdeu a visão ele ficou cego por conta da diabetes é uma história de superação e de ajuda também já já vocês vão acompanhar esta reportagem Apoio Hospital Auxiliadora Cento e Quatro Anos de Cuidado com a Vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você estoque materiais de construção na Avenida Capitão Olinto Mancini três mil quinhentos e sessenta e cinco Três Lagoas Solar referência em instalação de placas solares Formline imóveis planejados sob medida pra você e da terra sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento vinte e quatro horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone vinte e um zero cinco trinta e cinco zero um ou WhatsApp vinte e um zero cinco trinta e cinco zero zero são mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados a Forme Line conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes Forme Line Móveis Planejados sob medida especialmente para você conheça o loteamento Jardim dos IP cinco o loteamento possui infraestrutura completa com asfalto esgoto e iluminação em LED parcelas a partir de quinhentos e quarenta reais e lotes a partir de trezentos e sessenta metros quadrados com acesso ao futuro contorno rodoviário realização da terra e móveis quer saber mais? ligue para meia sete nove nove oito sete quatro zero zero dois nove agora são sete horas e sete minutos você está acompanhando o RCN Notícias quero falar para você sobre a Forme Line que está aí há trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível que a de mais belo e mais atual no mercado de móveis planejados a Forme Line conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design matéria prima certificada tudo isso para deixar aí eh os seus ambientes de forma fascinante Forme Line móveis planejados sob medida especialmente pra você Ana? Sete horas e oito minutos sete e oito agora em a pouco nós falamos sobre a questão do novo RG né? Da nova identidade a Margarete Lopes ela está dizendo olha desde ontem eu estou tentando agendar e não finaliza no site da Sejusp né? É a dela também já é de mais de dez anos né? O registro dela também já é de mais de dez anos e precisa ser atualizado né Margarete? Mas ela não está conseguindo. Ah o endereço aqui viu gente do posto de identificação é Rua Eumano Soares duzentos e cinquenta centro obrigada viu Margarete e o endereço eletrônico gente pra vocês agendarem tá? O site aí é é serviços.sejusp.ms.gov.br O Elcio Paixão tá me pedindo aqui né Elcio? Obrigada pela audiência é serviços.sejusp.ms.gov.br É só entrar no site aí tem lá as cidades você clica na no link de Três Lagoas e faz o seu agendamento tá bom pessoal? Muito obrigada aí a todos pela participação. Agora em a pouco nós falamos também a respeito dessas bacias de contenção a prefeitura de Três Lagoas emitiu ontem uma nota alertando para risco de afogamentos em uma bacia de contenção ali no Jardim Dourados ao lado da Segunda Lagoa. O Alfredo Neto está lá no local e traz mais informações pra gente agora ao vivo a sete nove Alfredo Neto como que está a situação por aí? Bom dia pra você. Olá bom dia Ana bom dia a todos novamente. Ana por aqui a movimentação é tranquila apenas funcionários trabalhando vou girar a câmera aqui para poder mostrar para quem está nos acompanhando as imagens aqui da lagoa a gente vê que o local está sinalizado está com placas o pessoal fez a limpeza aqui é a lagoa de contenção Ana a represa de contenção aonde aconteceu o fato e é o local preferido para os adolescentes tomarem banho é aqui aonde as crianças vem tomam banho é aqui aonde deságua a águas de chuva dos bairros como alto da boa vista o bela vista o alto da boa vista montanine e também das ruas do interlagos aparentemente quem olha assim Ana a água parece ser limpa mas existem vários organismos nessa nessa água porque são águas é o Alfredo eu só vou pedir a sete horas e onze minutos eu vou te interromper um pouquinho porque o sol não está legal o pessoal está pedindo para a gente verificar o som para melhorar inclusive para quem está acompanhando pela tvc e também pelas redes sociais o som está bem baixo aí o Alfredo volta então é com mais informações para a gente ao vivo aí direto da segunda a lagoa dessa lagoa de contenção melhorou tá ok vamos lá então a gente continua com o Alfredo Neto que está mostrando para a gente a situação aí desta lagoa de contenção piscinão como é chamado é em que as crianças os jovens estão tomando banho ali mesmo com placa de sinalização alertando para risco de afogamento infelizmente os jovens as crianças é ignoram e estão se arriscando aí Alfredo as crianças acabavam acabam é faltando aí as escolas agora época de férias não né mas eles vêm para cá aproveita esse calorão para tomar banho as placas tem Ana a gente vê que o local é sinalizado mas mesmo assim adolescente criança não vai respeitar no calor o único lugar local perto para eles poderem tomar banho é esse e aqui eles acabam vindo já que não temos aqui entre as lagoas um ponto para essas crianças se divertirem um clube com piscina ou condições financeiras para poder se banhar se refrescar então eles acabam vindo para esse ponto aonde eles acabam tomando banho se arriscando essa esse lado esse piscinão foi aonde aconteceu a morte desse adolescente alguns anos atrás quando ele para cá veio com alguns colegas de acordo com as informações na época quando eu acompanhei ele iria para a igreja com os pais mas no meio do caminho os colegas chamaram para vir para cá ele veio acabou morrendo após sentir cãibra não conseguir atravessar esse piscinão depois desse fato Ana a prefeitura fez um trabalho de sinalização e a polícia militar junto com o corpo de bombeiros rotineiramente vem passando pelo local para tentar avisar os jovens duas semanas atrás ainda na época festivas de natal prevê o natal a polícia militar colocou esse local como uma área de serviço aonde guarnições passavam rotineiramente para poder verificar se havia crianças e adolescentes no local e assim orientá-los para que deixasse o local já que não tem lei que possa obrigá-los a deixar porque é um local público mas o trabalho de orientação feito e assim foi feito mas mesmo assim os adolescentes depois que a viatura embora voltavam para o local e acabavam tomando banho novamente no local se arriscando depois desse incidente não tivemos outro acidente de afogamento felizmente no local mas o local é bem frequentado tanto esse piscinão Ana quanto a lagoa a segunda lagoa e a primeira lagoa é utilizada por crianças e adolescentes que aproveitam o calor da tarde e o tempo livre para poder vir ao local se banhar se divertir sem imaginar o perigo que estão correndo Ana exatamente Alfredo o Ribeiro Neto inclusive ele diz olha as 13 em diante é eles tomam banho aí a Dagmar Garcia ela diz até parece que as crianças vão respeitar as placas né pois é foi o que eu falei né gente é a professora Gidalva diz a imagem do piscinão é linda né e tentadora imagine nesse calorão de 40 graus é uma água aparentemente limpa né as crianças jovens ficam loucos né não tem noção do perigo é para risco para a vida para a saúde porque elas podem morrer afogadas sem contar a gente que conforme eu disse no início do jornal aí a água de chuva então vai tudo quanto é material para aí é esgoto enfim detritos não é uma água apropriada para banho apesar de aparentemente ser limpa não é uma água apropriada para banho é água de chuva que fica ali vai tudo quanto é coisa para essa lagoa de contenção é o que eu falei acho que a prefeitura precisa verificar a possibilidade de colocar alambrado no entorno dessas lagoas de contenção como tem outros bairros da cidade a Tamara Barreto inclusive ela está me dizendo aqui é que lá próxima casa dela né o piscinão ele é cercado né então tem o alambrado lá não tem esse risco ela diz bom dia né Cristina todos aqui no Jardim Nova Americana o piscinal está cercado graças a Deus tem que cercar todos mesmo ainda ela está reclamando aqui da reciclagem também porque que não está passando lá no bairro Nova Americana já já a gente vai falar sobre isso então gente fica esse alerta aí para a prefeitura analisar a possibilidade de cercar esses piscinões porque são locais inapropriados diferente da lagoa maior das demais lagoas que as pessoas já sabem que não podem tomar banho mas não vê as pessoas né na lagoa maior porque tem bastante pessoas ali no entorno as pessoas caminhando porque ali na lagoa maior é diferente porque tem muitas pessoas caminhando as pessoas é transitando ali pelo local então você não vê as pessoas quase tomando banho né e sabe porque tem pó de mico também então local não é apropriado agora nesses piscinões que foram construídos recentemente é realmente tentador as crianças vão lá e por mais que tenha a placa acho que a prefeitura precisa verificar essa possibilidade de alambra de colocar alambrado sim. O visual é bonito e tentador. É bonito né Totó você veio água limpinha aparentemente mas não é água para banho gente a molecada viu quem disse que segura essa meninada segura por mais que tenha o balneário né que é o local apropriado mas muitas crianças às vezes não não vão para o balneário né até pela distância enfim fica aí o alerta. Alfredo obrigada viu pela tua participação mais alguma coisa que você queira acrescentar? Olá Ana daqui a pouco a gente volta só para poder falar do setor policial e por enquanto permanecer aqui para ver a ver a movimentação porque o pessoal aproveita apesar de estar de manhã adolescente está de férias muitos aproveitam as primeiras horas do dia para pescar como eu e o Max Silva já presenciamos na primeira lagoa crianças pescando já no início da manhã então a gente vai vou permanecer um pouco por aqui para poder observar e assim que for necessário você me chama que eu volto com ocorrências policiais Ana. Tá certo combinado viu Alfredo obrigada pela tua participação sete horas e dezessete minutos agora sete dezessete gente a reportagem de agora é uma história de superação de alerta e de ajuda nós vamos contar agora a história de um trabalhador que ficou cego ele perdeu a visão em decorrência de diabetes e agora mesmo sem enxergar está trabalhando para se manter acompanha a reportagem recomeço essa é a palavra que define a vida de Marcos Roberto de 36 anos ele exercia a profissão de gesseiro em três lagoas trabalhou em vários lugares inclusive nas instalações das lojas no shopping de três lagoas sim eu vim pra cá através de uma rede de loja eu fiz cinco lojas aqui no mato grosso do sul e aqui eu conheci minha esposa e estou aqui há seis anos eu vim pra cá em dois mil e dezoito e fiz bastante lojas no shopping na cidade muita gente me conhece aqui Marcos conta que aos quinze anos descobriu que era portador de diabetes eu fui fazer uma extração de dente de hemorragia aí a minha tia falou que eu tinha alguma coisa fez exames deu diabetes daí comecei a tomar insulina comecei a tomar insulina e há dezenove anos eu fiquei tomando insulina em junho do ano passado Marcos fez um transplante de pâncreas e rins após a cirurgia realizada em São Paulo deixou de tomar insulina e não tem mais diabetes Marcos conta que o problema se agravou após ele contrair a covid-19 mas isso tudo ocorreu por conta da covid aí desencadeou tudo isso né veio perca de visão e perca dos rins entrei para e modiálise fiquei um ano e meio fazendo modiálise e e aí graças a todos eu consegui lá em São Paulo fiz o transplante duplo e hoje eu não tenho mais diabetes tudo controladinho de manhã tá tudo baixo 110 90 e depois das refeições que antes ficava 600 às vezes o aparelho nem me dia era 400 500 600 direto assim não conseguia baixar porque ela é tipo um emocional né também então qualquer nervoso é ansiedade ela vai lá em cima mesmo realizando o transplante Marcos perdeu a visão e não enxerga nada nem a luz do dia infelizmente mas assim eu tô na escuridão mas tô tô na luz de Deus né mesmo diante de tantos desafios e da perda da visão Marcos não se deixa abalar ao lado da esposa o seu braço direito em todas as ocasiões Marcos busca um novo recomeço ele conseguiu um box no shopping popular de três lagoas para vender os produtos quando chegamos no camelódromo ele estava em uma escada arrumando a fiação do local e mesmo sem enxergar Marcos ainda consegue fazer várias atividades noção de tudo né então já fica mais fácil já sei o que que é o que que não é às vezes hoje assim muitas coisas para mim identificar eu pego com a mão eu já identifico na hora se a pessoa fala assim ah é isso aqui deixa eu pegar para mim ver que 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 é o que que não é que tamanho que é o que que chave que eu vou usar tudo certinho pelo contato é pela mão eu eu consigo decifrar um colega meu cedeu as mercadorias a gente conseguiu o espaço aqui graças a Deus né e e aí a gente tá recomeçando aqui no box aqui 47 é como você viu né tá tudo improvisado ainda nem energia tem então a gente tá correndo atrás vamos ver se essa semana ainda liga mas a gente não deixa de trabalhar né ter força de vontade e a gente vai montando na lojinha de devagarzinho ela chega lá uma das maneiras de ajudar o Marcos e a esposa neste recomeço é comprando produtos na loja deles no box 47 no shopping popular de três lagoas sim minha esposa tá fazendo vendas online também que escolar é de tudo é brinquedos para criança a gente tá mais é com brinquedos no momento mas a gente vai ter várias opções no decorrer do tempo o tempo de tratamento eu ficar até eu tava vivendo com ajuda de de clientes de ajuda de parentes e foi assim que a gente foi sobrevivendo para chegar chegar nesse ponto para deslanchar né andar Marcos tem um filho do primeiro casamento e paga pensão além disso a esposa não pode trabalhar fora porque acompanha Marcos o tempo todo por isso o box no camilódromo é a oportunidade para que juntos possam trabalhar e sobreviver isso vindo aqui na loja conferir os produtos quiser fazer algum pedido a gente faz também é que nem eu falei a gente tá fazendo pedidos de kit escolar e logo logo já que história né gente olha só a história desse trabalhador né perdeu a visão por conta das diabetes é hoje não enxerga nada cego jovem ainda né era trabalhador trabalhou muito aqui na cidade é uma pessoa muito conhecida muito querida infelizmente é acabou nessa situação então quem puder ajudar o Marcos gente é só comparecer lá no box 47 no shopping popular em frente a lagoa maior ele conseguiu um espaço ali conseguiu alguns produtos está trabalhando com a esposa né para se manter e olha só que que história que serve de motivação para as muito para muitas pessoas né muitas pessoas aí saudáveis sem problema nenhum né não querem trabalhar fica o dia inteiro só reclamando da vida e olha o exemplo do Marcos mesmo cego está ali trabalhando a gente chegou lá estava fazendo as instalações é quer continuar sobrevivendo né é quer continuar sustentando a sua família então quem puder ajudar é só comprar os produtos né se você quer comprar um brinquedo material escolar alguma coisa vai lá no box 47 no shopping popular é uma maneira de você ajudar o Marcos e a esposa dele tá bom quem quiser o contato também pode entrar em aqui em contato com a gente que a gente passa o telefone do Marcos tá pessoal e que sirva também né essa história é de alerta para as pessoas que têm diabetes tem que fazer todo o tratamento certinho tem que ter uma alimentação adequada um acompanhamento médico olha o que que a diabetes pode fazer pode levar a cegueira pode perder a visão se não for tratada a tempo né graças a Deus o Marcos tá aí está viva passou pelo transplante mas infelizmente acabou ficando cego sete vinte e cinco agora vamos no intervalinho a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora cento e quatro anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você estoque materiais de construção na Avenida Capitão Olinto Mancini três mil quinhentos e sessenta e cinco três lagoas solar referência em instalação de placas solares formline móveis planejados sob medida pra você e da terra sua imobiliária em três lagoas conheça o loteamento jardim dos IP cinco o loteamento possui infraestrutura completa com asfalto esgoto e iluminação em LED parcelas a partir de quinhentos e quarenta reais e lotes a partir de trezentos e sessenta metros quadrados com acesso ao futuro contorno rodoviário realização da terra imóveis quer saber mais ligue para meia sete nove nove oito sete quatro zero zero dois nove Sol a fonte de energia mais abundante do planeta energia solar fotovoltaica a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo Três Lagoas Solar empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia conhecimento e inovação Três Lagoas Solar Rua Luiz Correia da Silveira novecentos e trinta e quatro WhatsApp nove nove oito nove cinco 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 sete meia WWW ponto Três Lagoas Solar ponto com ponto BR construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque e materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini três mil quinhentos e sessenta e cinco fone três cinco dois dois zero quatro cinco quatro venha construir com a gente Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento vinte e quatro horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia dois mil trezentos e trinta no Jardim Primaveril mais informações pelo três nove dezenove onze zero zero Agora sete horas e trinta e oito minutos você aliás desculpe vinte e oito minutos você está acompanhando o RCN Notícias atenção você não pode perder esse grande lançamento que é o Jardim do Zipês cinco lançamento da da terra isso mesmo condições especiais e o loteamento tá prontinho para receber a sua moradia e você vai fazer um grande negócio então anota aí esse WhatsApp aqui meia sete nove nove oito sete quatro zero zero dois nove é o WhatsApp da da terra tá eu vou vou inclusive repetir para você é meia sete nove nove oito sete quatro zero zero dois nove você ainda hoje vai fazer um grande negócio adquirindo o seu lote no Jardim dos IPs cinco esse grande loteamento esse grande essa grande realização da da terra imóveis Ana sete vinte e nove agora agora em a pouco nós contamos a história do Marcos né gente esse trabalhador que ficou cego está recomeçando aí conseguiu um espaço lá no Shopping Popular para vender os seus produtos a Dagmar inclusive a Dagmar Garcia né tá pedindo o contato dele para que o pessoal possa entrar em contato e fazer algum pedido o telefone do Marcos gente é o dezenove nove nove quatro oito zero oito zero 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 dezenove nove 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 quatro oito zero oito zero zero ou é só vocês irem lá no box quarenta e sete no Shopping Popular que vocês conseguem falar com o Marcos e com a esposa dele quero agradecer aqui também a vereadora Saíra Baez obrigada viu vereadora ela diz parabéns Ana Cristina ver um trabalhador assim lutando sem reclamar sustentando um a sua família um vencedor um exemplo de superação verdade vereadora eu quero agradecer a senhora por ter nos passado o contato do Marcos e ter relatado a história dele para que a gente pudesse lá fazer essa reportagem para ajudar tá bom a quem mais tá aqui comigo o Rafael Benício ele está pedindo o site para fazer a carteira de cadastro da identidade é vou repetir para vocês é sejuspe tá gente é serviços.sejuspe.ms.gov.br serviços.sejuspe.ms.gov.br é o site para vocês fazerem um agendamento para solicitar a novo modelo de identidade tá bom novo RG a Dagmar Garcia também aqui comigo a Dina Andrade muito obrigada a todos vocês viu gente pela audiência pela sintonia o Marcel Capiramed está pedindo o Pix do Marcos olha Marcel ele não eu vou te passar o telefone dele é o mesmo tá o Pix vocês quiserem comprar é só fazer solicitação ele não está pedindo dinheiro mas claro se alguém quiser colaborar de alguma maneira para ele poder ter mais produtos na lojinha dele porque ele está com poucas coisas ainda mas é uma maneira de vocês ajudarem quem quiser fazer Pix também vou passar o telefone dele aqui é o 19 999 48080 é 19 999 48 0800 eu vou te mandar o link aqui do telefone dele pelo Facebook tá Marcel entra em contato com ele verifica de que maneira você pode ajudar comprando produtos lá na lojinha dele já é uma maneira de ajudar ontem inclusive eu e meu colega o Ricardo né nosso cinegrafista a gente já comprou uma garrafa inclusive aproveitamos que fomos lá fazer uma reportagem com esse calorão tem várias garrafas lindas né de dois litros para tomar água tem uma maneira de vocês ajudarem e preços bem acessíveis então quem puder gente colabora porque vale a pena uma pessoa ficar cega trabalhador porque na pessoa que está pedindo não ele só está trabalhando está com o espaço dele lá e servindo de lição de superação para outras pessoas cuidarem da diabetes e exemplo né Totó de tanta gente gente com saúde fica reclamando já acorda reclamando o dia todo reclamando e tá lá uma pessoa cega trabalhando né retransformando aí as suas dificuldades né e não deixando a peteca cair parabéns pela pelas iniciativas dele né a Ana vou aproveitar aqui o ensejo e já falar das pessoas que estão participando aqui pelo três cinco zero nove sete cinco zero zero é muitas das perguntas já foram respondidas mesmo por você que queriam o telefone né pra entrar em contato pra ajudar e também falando sobre a a troca da identidade né mas tem uma uma reclamação aqui da Helena Bento ela tá falando que é há vários meses eles estão com esgoto a céu aberto na rua Márcia Mendes com a rua C no Jardim Santa Júlia eles disse que ela disse que fizeram várias reclamações com o órgão com a Sanessu e nada foi feito até agora ela tá pedindo ajuda aqui né pra fazer até inclusive se for possível uma reportagem lá que a coisa tá feia tá ou a Mara como que é o nome dela Totó repetindo aqui é Helena Bento ô dona Helena a gente vai passar pra nossa equipe rua Márcia Mendes tá Helena a gente vai pedir pra nossa equipe dar um pulinho aí pra verificar e a gente já vai pedindo aqui pra Sanessu já vou passar direto pro Adilso Bahia que é o gerente regional da Sanessu ele sempre atende os nossos pedidos já vou encaminhar a sua solicitação a sua reclamação o endereço pra ele tá bom pra que ele possa mandar a equipe da Sanessu aí pra resolver esse problema tá tendo muito problema de esgotos transbordando a céu aberto entre as lagoas esgoto vazando hein o mau cheiro gente vários pontos da cidade obrigada viu gente todos vocês pela audiência fique à vontade pode mandar sua solicitação através do três cinco zero nove setenta e cinco zero zero WhatsApp da cultura e da TVC na medida do possível a gente vai respondendo vocês e dando encaminhamento às solicitações para os órgãos competentes tá bom vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto a sete trinta e quatro o Alfredo tem mais informações pra gente do setor policial Alfredo é com você Ana vamos falar de uma ameaça que foi registrada ontem na DEPAC delegacia de pronto atendimento comunitário aonde um homem de vinte e dois anos e vinte e sete anos acabaram se desentendendo por conta de uma venda de um veículo de acordo com o boletim de ocorrência o a vítima procurou a delegacia para registrar o boletim de ocorrência após ter vendido o carro para o homem de vinte e dois anos e esse de vinte e dois anos procurar novamente a vítima reclamando que o carro estaria com um problema mecânico e que ele teria que dar um jeito após a vítima informar que teria vendido o carro em perfeitas condições com motor e câmbio em perfeito estado ele mesmo não se comprometeria com mecânica mas ajudaria o autor aí a fazer a cotação da peça que precisaria ser trocada no no motor desse carro e até indicou o endereço para esse homem fazer a aquisição dessa peça não gostando o mesmo disse não adianta correr eu vou te achar a gente vai resolver a situação se sentindo ameaçado a vítima procurou a delegacia aonde registrou o boletim de ocorrência e o caso será investigado pela polícia civil de acordo com a vítima o autor das ameaças seria marreteiro no linguajar popular aquele cidadão que compra e vende automóveis para obter lucro de acordo com a vítima o carro teria sido vendido abaixo da tabela de mercado já para poder se livrar do veículo e a partir de então acabou tendo dor de cabeça com esse marreteiro após esse desentendimento por conta de um problema mecânico nesse veículo e no final da noite de ontem começo da madrugada de hoje a rádio patrulha foi chamada para comparecer na avenida com o Aldo Garcia no bairro Parque São Carlos aonde uma empresa de locação de andames acabou sendo invadida por dois marginais aonde os dois acabaram furtando algum produto e saindo rapidamente levando em uma sacola a polícia militar foi chamada fez buscas na região pelos suspeitos mas não conseguiu localizar ninguém devido a área conter vários terrenos baldios e escuros de baixa iluminação aonde é fácil qualquer marginal desaparecer e o caso foi registrado na DEPAC até o momento que os policiais já estavam lá não conseguiu ter contato com o proprietário do local para poder fazer o levantamento do que havia sido levado pelos marginais Ana Tá certo Alfredo Neto mais alguma informação Alfredo? Não Ana depois disso tivemos uma noite tranquila apenas perturbação da tranquilidade aonde aqueles espertos acabam querendo mostrar para o bairro a sua satisfação com gosto musical peculiar e felizmente não tivemos ocorrência de grande furtos tendo somente esta ameaça e esse furto como ocorrência que chamar atenção nos registros policiais das últimas 24 horas Ana Tá certo Alfredo obrigada viu pela tua participação 7h37 agora 7h37min e com o aumento gente do salário mínimo o valor da contribuição do microempreendedor também sofre reajuste os novos valores começam a valer nos boletos com vencimentos em fevereiro a reportagem é do Israel Espíndola Josiane Antonioli até um tempo atrás trabalhava na indústria de celulose como coordenadora florestal tinha um bom salário estava empregada no modelo seletista mas resolveu mudar de vida quando o filho nasceu precisava de mais tempo para dar atenção à família e foi empreender no ramo da beleza como explica Eu comecei com depilação dentro de casa no quarto de casa nas horas vagas Após eu engravidar eu comecei a expandir que eu vi que a área dos cílios já estava crescendo bastante era uma área que eu gostava que eu amo hoje né e também pensei em ministrar cursos que hoje eu ministro cursos para mulheres mães e que tem a mesma vontade que eu de ter liberdade de tempo ser sua própria chefe De acordo com o site Mais MEI em Três Lagoas há 7.731 microempreendedores individuais registrados assim como Josiane que há um ano resolveu dar um passo importante em sua vida ela comenta que não se arrepende de se tornar uma empreendedora tanto nas questões econômicas que dobrou seus rendimentos quanto na qualidade de vida já que tem a liberdade de passar mais tempo com o filho e o marido Olha, não é fácil, tá? Não é fácil mas hoje eu consigo sim manter os custos como aluguel, água, luz, tranquilamente todo começo é difícil mas eu falo quando a gente coloca dedicação, amor, não tem como dar errado então assim, é correr atrás todos os dias todo dia é um desafio diferente Com o reajuste do salário mínimo para R$ 1.412,00 válido desde 1º de janeiro de 2024 alterou o pagamento de imposto à Receita Federal incluindo a contribuição mensal do microempreendedor individual o MEI O cálculo se dá pela soma das tributações do INSS Imposto sobre Serviço, ISS e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço, o ICMS E esse reajuste na declaração de arrecadação do Simples Nacional o DAS, popularmente conhecido como Boleto do MEI não deve trazer consequências para o microempreendedor isso porque o imposto que ele paga sobre o seu faturamento é anual e a regra é clara não pode passar dos R$ 80 mil por ano como explica o analista técnico do SEBRAE em Três Lagoas Márcio Horrachi Ele faz um valor único porque essa é uma das grandes vantagens do MEI então independente do faturamento ele vai sempre pagar aquele valor mensalmente diferente das microempresas, empresas de pequeno porte que quanto mais fatura, mais eles tem que pagar de imposto o MEI não, o MEI só paga aquele valor fixo independente de quanto ele faturou O novo valor do documento de arrecadação do Simples Nacional o DAS, em 2024 deve variar de R$ 70,60 a R$ 76,60 vai depender da atividade desempenhada pelo empreendedor sendo que algumas ocupações pagam INSS Para a Josiane, ela não vê como negativo o reajuste no valor da contribuição Olha, eu acho como positivo não acho que vai, porque não foi tanto assim então assim, não acho que vai mudar tanta coisa assim não E se você pretende empreender procure o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas o SEBRAE que em Três Lagoas está localizado na Rua Azulei de Pérez Tabox número 826 7 horas e 41 minutos agora 7h41, gente a gente fala agora sobre a cascaleira de Três Lagoas, tá gente esse espaço, a cascaleira aqui em Três Lagoas será cercada e terá uma guarita a Prefeitura já contratou uma empresa para executar essas obras no local A Prefeitura de Três Lagoas vai autorizar nos próximos meses a ordem de serviço para o início das obras de cercamento e construção de uma guarita na área da cascaleira um local de belas paisagens e de grande relevância biológica que está localizado às margens do Rio Paraná em Três Lagoas o projeto visa contemplar o panorama e fomentar o turismo em Três Lagoas com a criação do Parque Natural da Cascaleira A área que compreende a cascaleira é um local de belas paisagens e de grande relevância biológica mas infelizmente muitas pessoas deixam lixo no local como destaca a diretora do meio ambiente Maísa Costa A cascaleira, primeiro é muito importante falar da relevância ambiental que ela tem para o nosso município um dos nossos maiores patrimônios porque ela é uma zona de amortecimento da unidade de conservação que é o Parque das Capivaras Tendo em vista algumas ocorrências de forma de uso inadequado tanto pessoas que vão lá às vezes para passar seus finais de semana em família, churrasco mas acabam deixando seus resíduos, então fica a latinha, os restos de alimento dentre outras coisas que a gente já achou lá e também muito utilizado para desova de corpos, então caça ilegal Então tendo em vista esses inúmeros de ocorrências inadequadas do uso da área nós estamos então elaborando uma fase de um projeto para contemplar que a gente fala até o uso sustentável da área voltado tanto para a preservação do meio ambiente quanto para o turismo ecológico Então nós gostaríamos muito de cercar a área, fazer uma guarita ter um centro receptivo tanto para a educação ambiental quanto para pesquisas científicas Lá tem uma gama diversificada de fauna e flora nós temos mais de 300 espécies de ave, mamíferos temos os nossos tatuos, capivara, paca, tamanduá até a ocorrência que nós tivemos recentemente de uma armadilha do tamanduá Então o intuito é fazer o uso sustentável da área para que as pessoas possam tanto contemplar as paisagens como curtir a parte do turismo ecológico que lá tem as lagoas, as trilhas Então o nosso intuito é isso, a preservação da área com o uso adequado O Ministério Público Estadual chegou a mover uma ação contra a Prefeitura para que o município tomasse providências e cuidasse desta área que também serve de habitat natural para os animais silvestres Na verdade a cascaleira hoje não é regulamentada por nenhum instrumento legal Então nós como administração pública temos a discricionalidade e o dever, a obrigação de preservar já que é uma área voltada para a preservação ambiental e como eu te disse, ela assiste, ela é muito importante para o ecossistema da unidade de conservação, o Parque das Capivaras E sim, o Ministério Público sempre atuante até para a gente isso é muito bom, esse apoio Ele recomenda, mas junto com uma ação de obrigação de fazer Prefeitura, você tem que cuidar É uma área pública Tem ali a borda do reservatório que também tem as responsabilidades por parte da CTG porque a área de domínio é a borda de reservatório lá do lago Porém, nós queremos o que? Que as pessoas, não que elas deixem de Ah, vai proibir o uso Jamais uma área daquela, de um valor tão grande ambiental de contemplação de paisagem, não tem como proibir Mas gostaríamos de pedir colaboração da população para o uso adequado para que todos possam contemplar sempre e cada vez mais Então a nossa intenção é o cercamento mas de maneira adequada para o uso Muitas pessoas utilizam a área para o lazer aos finais de semana mas deixam muito lixo no local Esse é um dos motivos do projeto de cercamento da área Muito, Ana A gente teve uma época, nós colocamos container até para uma das recomendações do MP colocamos um container para as pessoas que fazem as trilhas ou vão nos churrascos no final recolham seus resíduos, coloquem em sacolas e deixam lá no container para a coleta pegar Ficou lá um ano Apenas uma vez dentro de um ano o caminhão da coleta recolheu um saquinho de lixo Os demais, infelizmente, é coletado pelos praticantes de esporte que com muita frequência eles fazem evento com o nosso apoio Nós também, o ano passado fizemos a semana do lixo zero encerrando lá recolhemos praticamente quase meia tonelada de resíduos e a maioria é reciclável Então tem essas duas vertentes Além de você estar de maneira inadequada contaminando você está deixando de ajudar as famílias que dependem da coleta seletiva Exatamente, gente Olha só que absurdo, né? As pessoas vão à cascaleira deixa lixo tudo quanto é tipo de restos de produtos ali não pode É um local tão belíssimo É por isso que a prefeitura vai cercar o local e terá uma guarita Tomara que dê certo e tenha fiscalização 7h46, vamos agora para a capital, para Campo Grande Vamos com a participação da Isabela que chega com informações para a gente a respeito das exportações em Mato Grosso do Sul Bom dia, Isa Bom dia, Ana Bom dia, Três Lagoas É isso mesmo O mercado asiático e países sul-americanos que integram a rota bioceânica foram destino de mais de 61% das exportações de Mato Grosso do Sul em 2023 As vendas de commodities e outros produtos sumatogrossenses para a China, Argentina, Japão, Coreia do Sul entre outros países saltaram de 4 bilhões de dólares em 2022 para 6 bilhões de dólares no ano passado Em 2023, somente as vendas externas para o Japão registraram queda mas com o mercado chinês as vendas quase dobraram Atualmente, entre os 10 maiores destinos das exportações sumatogrossenses sete deles envolvem países que estão relacionados à rota bioceânica No bloco sul-americano a Argentina é o segundo maior parceiro comercial do Estado e registrou aumento de 265% nas transações com Mato Grosso do Sul Ana Obrigada, Isa Lembrando que Três Lagoas é uma das cidades que se destaca nas exportações lidera o ranking de exportações em Mato Grosso do Sul Obrigada pela tua participação um ótimo dia de trabalho para você e para toda a equipe da CBN Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação 7h48 a gente fala agora sobre o janeiro roxo viu gente a ranceníase é uma das principais doenças que acometem a pele e o sistema nervoso do corpo humano muitos anos se passaram até que fosse encontrada a cura para esta doença que até hoje é vista como um estigma o repórter Emerson Willian conversou com a dematologista Maria Angélica Gorga que trouxe orientações sobre a doença e o seu tratamento vamos acompanhar o mês de janeiro é marcado pela campanha janeiro roxo que tem como objetivo compartilhar informações e orientações a respeito da ranceníase sobre este assunto eu vou conversar com a doutora Maria Angélica Gorga que é especialista em dematologia e também na questão do tratamento de ranceníase aqui no município de Três Lagoas Maria Angélica explica pra gente o que é a ranceníase e como que é o tratamento também dessa doença como que a gente descobre quais são os sintomas da ranceníase também a ranceníase é uma doença infecto-contagiosa então infecto porque a gente se contamina com a bactéria que causa a doença como que é essa contaminação? ela é uma contaminação pela via respiratória e essa bactéria entra na nossa via respiratória só entrando em contato num local que tenha muita bactéria que local é esse? geralmente é um paciente que tem a doença há muitos anos e aí a bactéria aumenta muito no organismo desse paciente e ele vai liberar essa bactéria no meio ambiente onde ele trabalha onde ele vive, principalmente no ambiente das pessoas mais íntimas e aí você com o passar do tempo recebendo essa carga de bactéria o seu organismo pode ter duas vias ou você vai, a maioria de nós somos assim nós vamos destruir essa bactéria fazer uma defesa permanente e nunca vamos ter a doença então assim a gente chama de fator natural, o fator N então muitos de nós já entramos em contato e não vamos desenvolver a doença outro ponto é que quem vai pegar uma parte das pessoas vai depender muito da defesa que ela vai fabricar então ela vai fabricar uma defesa, mas uma defesa não importante como essa que nós falamos então o que vai acontecer? ela vai a algum tempo da vida dela desenvolver a doença pode ser logo ou pode demorar até 10 anos para aparecer os sintomas a bactéria, ela prolifera muito, muito, muito devagar então demora para a pessoa também manifestar, mas também para ela passar para as pessoas então por exemplo, às vezes a pessoa se descobre por isso que é importante a campanha que a gente faz quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, melhor por quê? porque a pessoa não vai ter muita bactéria no organismo não vai estar passando para ninguém então no começo as pessoas não transmitem só quando a pessoa tem a doença há muitos anos então é importante o diagnóstico precoce por isso e também porque se você fica muitos anos com essa bactéria ela vai agredir o nosso organismo muito mais e qual o lugar mais que ela agride? os nervos não o nervo de a gente ficar nervoso mas os nervos de periféricos, sensitivos então começa a ter alteração da sensibilidade que é o típico da rancenise a rancenise, como a senhora já mencionou é uma doença que muitas vezes pode aparecer de forma silenciosa, lenta até tem pessoas que podem conviver muitos anos com ela sem descobrir e ela é uma doença que ainda não tem uma vacina vamos dizer assim, de prevenção mas tem formas de se prevenir contra a rancenise? a forma é se você tem um contato procurar o atendimento para fazer todos os processos necessários a investigação necessária e é a única maneira e se tiver suspeita, ir ao médico para fazer o tratamento mas não existe assim uma vacina mesmo mas hoje então a rancenise, apesar de não ter uma forma de prevenção quem tem contato ou quem desenvolve a doença pode ser totalmente curado com certeza totalmente curado o tratamento ele é aberto livre ao público tem medicamento tudo pelo SUS você não precisa comprar medicamento é só procurar e fazer o tratamento correto o problema é que muitas vezes a pessoa abandona o tratamento não faz o tratamento correto demora para procurar principalmente assim a gente tem, por exemplo e observa nas estatísticas na região nordeste na região norte ainda é muito alto o número de casos de rancenise também aumentou muito na época da pandemia porque muitas pessoas não tiveram acesso para diagnóstico e tratamento da doença porque fechou praticamente tudo e aí quando logo que a gente voltou o número de casos realmente subiu bastante mas agora já baixou, já estabilizou hoje a gente, no programa a gente tem 13 pacientes em tratamento ativo mas tem os pacientes que a gente acompanha das sequelas muito obrigado pelas informações doutora Maria Angélica Gorgenton desde 2016 o Ministério da Saúde está com a campanha Janeiro Roxo que é de conscientização a respeito da rancenise em todo o Brasil vale lembrar que no dia 29 de janeiro é o dia mundial de combate à rancenise eu volto com vocês aos estúdios obrigada Emerson 7h54 intervalinho a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você estoque materiais de construção na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Três Lagoas Solar referência em instalação de placas solares Formline móveis planejados sob medida pra você e da terra sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00 construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mancini 3565 são mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados a Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes Formiline Móveis Planejados sob medida especialmente para você RZN Notícias 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 esse prazo e como os alunos podem fazer essa matrícula. Certo. O prazo é até quinta-feira agora, dia 11. Todos os estudantes que foram convocados para a primeira chamada têm que enviar a documentação. Ele é feito de forma online, no site de matrículas do IFMS. Então é só entrar no site matricula.ifms.edu.br. Aqueles alunos que não têm acesso à internet ou que não têm computador em casa, vocês também estão disponibilizando atendimento aqui na instituição. Certo? Isso. Aquele que não tem acesso ou está com dificuldade de fazer, a gente orienta que procura aqui o Instituto Federal. A gente funciona das sete da manhã até as nove e meia da noite, sem intervalo. E aí a gente auxilia aqui a fazer. É só trazer a documentação, a gente ajuda a escanear, ajuda a colocar no sistema e fazer todo o processo de matrícula. Você pode informar o endereço da instituição? Sim. É Ângelo Milão 790, Jardim das Paineiras. Certo. São quantas vagas que foram disponibilizadas para essa primeira chamada, professor? Sim. Esse ano a gente está com 144 vagas. São 36 vagas por curso de eletrotécnica de manhã, mais 36 por da tarde. E por curso de informática, a mesma quantidade. 36 de manhã, 36 da tarde. Certo. E essas vagas que estão sendo chamadas agora é para a primeira chamada, né? Então, no caso, se não for suprida toda essa demanda, vai haver uma segunda chamada, uma nova chamada para a convocação de outros alunos que estão na lista? Sim. O edital prevê para o dia 17. Caso a gente não complete, algum dos estudantes não venham fazer a matrícula, a gente vai passar a relação para a chamada da lista de espera, né? E aí, dia 17, a gente convoca, para até completar todas as vagas. Aí, no caso, se não forem completadas durante essa chamada, tem a possibilidade, na verdade, de abrir para a comunidade externa, no caso? Isso. Aí tem a segunda chamada. Aí, não havendo mais lista de espera, aí a gente vai abrir para a comunidade externa. Aí, geralmente, os critérios a gente publica já no próprio edital, né? No próprio site do Instituto, como que vai ser o preenchimento. Se vai ser por ordem de chegada, se vai ser manifestação online. Então, havendo essa possibilidade, a gente publica também a forma de ingresso. Certo. Muito obrigado pelas informações, Tiago. Então, fica aí, né? Até o dia 11 de janeiro, nesta quinta-feira, o último dia para a matrícula da primeira chamada daqui dos cursos integrados da Instituição Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Três Lagoas. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Emerson. 759, Antônio Luiz, tem mais um recadinho do PAC pra gente? Isso mesmo, Ana. Volto a falar aqui sobre o novo PAC do Governo Federal, que esse é o maior programa de investimentos do país e também está aqui no Mato Grosso do Sul e com ele vai melhorar aí a sua vida, a do seu vizinho, do seu filho, a economia aqui da nossa cidade. O novo PAC garante emprego, garante inclusão, desenvolvimento pro nosso estado e, inclusive, com a construção do contorno de Três Lagoas e o aumento da capacidade de segurança da BR-267 entre Alto Caracol e Porto Mutinho. também é mais gente trabalhando aí e garantindo melhorias nas estradas. Não para por aí, não. Tem também a ampliação do aeroporto de Dourados, tem mais cuidado com a saúde e com a ampliação dos hospitais universitários de Campo Grande e também da Grande Dourados, além de internet pra mais de mil e trezentas escolas e milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida. Você quer saber mais sobre o novo PAC e como ele está sendo realizado no Brasil e aqui no Mato Grosso do Sul? É só entrar no site gov.br barra novo PAC e lá tem tudo o que você precisa saber. O novo PAC é o Brasil no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Ana? Oito e um, já estamos chegando ao final do RCN Notícias. Um ótimo dia pra você. A gente volta amanhã às seis e trinta em mais uma edição. Até lá. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora Cento e quatro anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você Estoque materiais de construção Na Avenida Capitão Olímpio Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco Três Lagoas Solar Referência em instalação de placas solares Formline, móveis planejados sob medida pra você E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias